Diante de seu comportamento na pandemia, Jair Bolsonaro poderá ser afastado se for responsabilizado por crimes cometidos no desempenho da função presidencial em ações contra a vida humana. É o que propõe oito fundações partidárias do Observatório da Democracia, que apresentarão ao Congresso sugestão de uma proposta de emenda constitucional sobre o direito à vida. A reportagem é de André Genocari. A carta expõe o desastre do governo Bolsonaro diante da pandemia. O documento é assinado por oito fundações ligadas aos partidos PT, PDT, PCdoB, PROS, Cidadania, PV, PSB e PSOL. Quando foi agora, nós achamos por bem lançar essa carta para interditar Bolsonaro. Por quê? Porque a única forma de afastar o presidente da República é na condição de impeachment. Nós temos lá no Congresso Nacional mais de 70 pedidos de impeachment. E, infelizmente, o Maia não colocou em votação, porque é uma atribuição do presidente da Câmara. E agora, muito menos, o Lira vai colocar, porque foi eleito com apoio do Poder Executivo. As fundações editaram uma proposta de emenda constitucional que será apresentada ao Congresso Nacional. A PEC atualiza a carta magna para enquadrar cenários pandêmicos. Nós estamos incluindo nessa emenda constitucional, André, o direito à vida. E caso haja sabotagem, e é claro que está havendo sabotagem, não use máscara, não vacine, saia para a rua aleatoriamente, aglomere. A sabotagem, isso é sinônimo de sabotagem ou omissão, por decorrência, a pessoa que, no caso, o presidente da República, terá um processo de impedimento mais célebre do que hoje está proposto no artigo 85 da Constituição Federal. Agora precisa se atualizar a Constituição a partir da realidade que nós vivemos. Então, com essa realidade de pandemia que nós estamos sofrendo, tem que ter um artigo na legislação ou na Constituição que preveja essa situação para preservar o seu povo, porque nós estamos vivendo hoje no país um desgoverno. As entidades partidárias integram o Observatório da Democracia. O colegiado já emitiu dois manifestos alertando sobre as mortes por Covid no Brasil. Hoje, o país, infelizmente, se aproxima dos 300 mil óbitos por causa da doença. que chegou ao seu limite, para que se tenha alguma atitude, para se dar uma resposta correta. Quantos vamos chegar a 400 mil mortos? A 3 mil, 4 mil, 5 mil mortos por dia? Qual é a resposta? Não tem resposta nenhuma. Infelizmente, já temos um ano, um ano e pouco, um ano completado em março, dessa incapacidade, dessa inapetência, dessa confusão para tratar essa crise sanitária, que é uma crise sanitária e, decorrentemente, é uma crise humanitária. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! Pronto! Pronto!